Música Elevada robustez da economia, evidências de continuidade na construção de políticas macroeconômicas, ativo gerenciamento da dívida pública com baixa exposição à taxa de câmbio e juros, baixa suscetibilidade à crise associada à expansão do crédito. E certamente nós teremos uma série de outros produtos que foram essenciais para o desenvolvimento de toda a civilização humana ao longo do século. Então, aqui hoje eu estou saudando a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. Música Nos anos 2010 nós vivemos no Brasil uma grave crise econômica, a maior registrada nos índices históricos da nossa economia. Se a gente chamou os anos 80 de a década perdida, os anos 2010 conseguiram superar o recorde negativo dos anos 80, e é difícil até pensar como nomear essa década, talvez a década do desastre. O ponto mais importante é como não repetir essa catástrofe e fazer com que 2020 se torne uma década de sucesso, que possa pavimentar o caminho do Brasil e fazer com que o país se torne mais livre, mais justo, mais inclusivo e sustentável de forma perene, e não somente como um voo de galinha, como nós estamos acostumados. Essa é a nossa discussão hoje, dia 2 de janeiro de 2020. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e estou acompanhado por Magno Cal, nosso diretor de políticas públicas. Olá, Mano. Olá, todo mundo. E por Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Fala, pessoal. Tudo bem? Bem, eu acho que se fosse fazer um diagnóstico das causas dos anos 2010 terem sido piores que a década perdida dos anos 80, porque, enfim, a gente acabou tendo uma regressão do PIB mais grave e uma recessão, enfim, estamos entrando agora no sexto ano consecutivo com as contas públicas no vermelho, apesar de não ter uma inflação descontrolada, como foi o resultado dos anos 80, a gente tem o desemprego grave e as pessoas sentem na pele os problemas desse período econômico. Se fosse reduzir e resumir em uma palavra a causa desse desastre, eu acho que todo mundo concordaria que a palavra é Dilma Rousseff. Uma palavra só, Dilma. Mas ela representa algo muito maior do que isso, porque, afinal de contas, durante a maior parte do tempo do seu governo, ela teve ampla aprovação popular, inclusive amplo apoio de setores do empresariado brasileiro que estavam em busca de benesses do Estado, como na maior parte da nossa história. Vocês acham que o tamanho dessa recessão foi a lição suficiente para a sociedade brasileira aprender que esse modo de fazer política e de buscar construir a economia é um fracasso ou nós vamos sofrer muito ainda? Eu acho que a gente... Eu tinha esperança em algum momento de que a lição ia ser aprendida e nunca mais repetida. Eu lembro pouco dos anos 80, mas estudei bastante. Eu achei que a sociedade brasileira ia falar que o tabu descontrole não vai levar a nada. O problema é que é um pouco como o consumo de álcool. A pessoa começa moderadamente, vai se embriagando, vai se embriagando e perde completamente a noção. E quando a gente fala da Dilma, a gente esquece que, na verdade, isso começou com o Lula 2. O governo Lula 2 tem uma guinada de política econômica. Em 2010, ano da eleição da Dilma, o país cresce 7,5%, se eu não me engano, pode ter um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, com muito dinheiro público sendo jogado, desde habitação até os campeões nacionais começando a aparecer. Inclusive, recentemente, a gente mostrou aqui no Livros Notícias um gráfico do investimento da União por ano. E há justamente um pico de investimento impressionante nesses anos que, em seguida, significaram declínio, porque, afinal de contas, foram investimentos absurdos. Foi dinheiro jogado no lixo. Foi muito dinheiro jogado fora, muita corrupção, não teve investimento em produtividade, e você tinha um contexto internacional com um boom de commodities, muito commodities, muito dinheiro entrando no país, e aquela coisa da cigarra e da formiga. Ao invés de ser formiga e aproveitar que estamos no verão, tem comida, vamos estocar e vamos fazer um projeto de país de longo prazo, é cigarra. Todo mundo gastou, 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 gastou. E talvez Copa do Mundo e Olimpíadas seja o maior símbolo dessa cigarra. A gente quis... Estão personificados ali, não é personificados, estão cristalizados ali em prédios. Você passa na frente do Mané Garrinche em Brasília e você olha para um bilhão de reais jogado fora. Você passa no Maracanã, que é um estádio que, por ser do Rio, tem uma relação super afetiva. Eu olho e agora eu vejo Odebrecht, Sérgio Cabral e bilhão ali jogado. Aquela coisa de brincadeira com o Silvio, se dá bilhão, quase todo estádio dá. Arena Pantanal, Arena das Dunas em Natal. Arena Pernambuco. Arena Pernambuco. Já havia três estádios em Recife. Então, não tem o menor sentido isso. Parque Olímpico no Rio. Está ali, está cristalizado, está na frente de todo mundo o que aconteceu. E não foi só roubo. Foi desperdício, foi... Não, é uma decisão terrível. Independentemente de haver superfaturamento, em muitos casos houve. O fato é que, mesmo se não tivesse havido, são decisões terríveis de política pública. Política pública baseada não em evidência. Se esse dinheiro fosse investido em creche, era um outro país depois. Se fosse investido em ensino profissionalizante, tinha um outro país depois. Saneamento básico. Saneamento básico. A gente tinha um outro país. A gente é muito... Até aquela frase do Nelson Rodrigues, que é ótima, assim. Sobre desenvolvimento não é improviso. É uma obra de muito tempo. E a gente há muito tempo vem tomando as decisões erradas com janelas de arrumação. Eu acho que a década tinha que chamar a década de uma Rousseff do PT. Acho que PT é mais justo, não pega mais gente. Se chamar a década de alguma coisa pode servir de lição para que a gente não repita mais essa coisa, acho que a gente tem que lembrar de o Rousseff do PT. Porque a gente quase repetiu o erro no ano passado. O PT ainda elegeu a maior bancada da Câmara dos Deputados e continua por aí, como se nada tivesse acontecido. E cobrando autoclíntica de outros economistas. Cobrando aí e continuam com a maior moral. Os caras pegaram a economia do Brasil, jogaram no lixo, jogaram o maior desemprego e continuam aí, olhando o saldo do dia do pagamento e jogando nas costas dos outros o saldo do último dia do mês. Eles vão e dizem, olha, na reeleição de Dilma em 2014, o Brasil tinha em pleno emprego. Óbvio, porque perdia bilhões por mês, controlando o preço, perdia bilhões, subsidiando diversas atividades. Mas em algum momento o crédito do cartão acaba. Em algum momento você vai ter que pagar aquela conta. E o pior é que a conta permanece por muitos e muitos anos para ser paga, né? É uma parcela. É tipo, você fez uma dívida tão gigante, você vai ter parcela para pagar por anos e anos. Para dar um exemplo, outro que a gente já trouxe aqui no ano passado, só de funcionários do MEC, a Dilma contratou 100 mil funcionários do MEC. O MEC é a pasta que tem mais funcionários públicos na União. E ao todo tem 300 mil. Ou seja, um terço dos funcionários do MEC foram contratados durante o governo Dilma. E isso gera uma conta de salários que não podem ser mexidos, de funcionários que vão ficar ali por 20, 30 anos até se aposentarem. E depois vão ter a aposentadoria paga. Agora, a gente está falando da quantidade. Vamos fazer um zoom aqui para entender a qualidade disso. A Universidade Federal do Rio de Janeiro. São aproximadamente 50 mil alunos. 15 mil funcionários. Dos quais 5 mil são professores e 10 mil são de apoio. Então, você gasta uma enormidade para montar... Você gasta duas vezes mais. Quer dizer, você tem duas vezes mais posições para a máquina funcionar do que para a atividade Fink ensinar. Então, além de ser muito, e você, sei lá, podia argumentar que tudo bem, mas você precisa disso para universalizar a educação no Brasil e tal. Mas o fato é que a educação não foi universalizada, os índices de educação não melhoraram, a gente continua tendo um desempenho vergonhoso no PIB e a decisão não pode ser desfeita, porque nós temos um sistema de estabilidade, a gente não pode demitir as pessoas e vamos ter que lidar por décadas e décadas com uma decisão desastrosa. Enquanto Dilma Rousseff fica aí tentando se eleger para outros cargos públicos. A gente tem memória curta, a gente tem dificuldade em eleger culpados, porque nós temos uma certa aversão cultural à discussão confrontativa e acabamos socializando as culpas. Ah, o cara dá um soco no outro, a gente quer entender as razões do porquê que o cara fez aquilo, ao invés de dizer, olha, você simplesmente fez isso. E na política é quase o mesmo processo, se repete. Não, olha, a gente tem que entender que naquele contexto, não, naquele contexto, pessoas munidas de certa responsabilidade com a máquina pública tomaram uma sequência de decisões desastrosas, sabiam, foram avisadas diversas vezes a farta documentação. Fraudaram o orçamento para poder continuar tomando decisões absurdas. A farta documentação de que haviam sido alertados e fizeram isso fazendo cálculo eleitoral. E roubando a eleição para permanecer. Não, claro, sendo, além de tudo, ainda foi eleita com dinheiro roubado. É uma falha do processo democrático que coloca incentivos ruins para o... Pode ser, beleza, vamos discutir isso. Porém, o que a gente tem é que uma pessoa que fraudou o processo democrático e continuou aí, continua livre, não foi punida e a vida seguiu. Perdeu o mandato, mas continuou por aí andando de bicicleta. Aliás, depois que perdeu o mandato, ainda teve um certo cambalas para não perder os direitos políticos. Aí sim. E veio o candidato ao Senado, graças a Deus, tomou um... Deu um golpe constitucional ali com a anuência do Ricardo Lewandowski, que estava presidindo a sessão e separou um parágrafo da Constituição. Pelo partido dela para o Supremo. Assim, é uma absurdidade gigantesca. Então, por todos esses motivos, acho que a década perdida passada deveria se chamar a década Dilma Rousseff do PT. Eu concordo com o batismo. Acho que vamos até colocar no título do programa. Mas está no começo do ano, não vamos ser tão pessimistas, como, quais são as chances de a gente ter uma década não perdida em 2020? A gente pode começar prendendo a Dilma. Dando uma nota otimista, a gente prende a Dilma. Eu acho que a gente vai ter uma década não perdida se a gente tiver mais política de Estado e menos política de governo, principalmente econômica. Acho que tem bons passos nessa direção. Por outro lado, você olha para o atual governo e ele é um governo em conflito consigo próprio. Você faz a reforma da Previdência por um lado, você cria imposto em cima de desempregado no outro. você tenta promover a abertura comercial por um lado com alguns acordos, depois você vai lá e você cria a bitributação em cima de exportação. É um conflito eterno entre a alma corporativista da Presidência e a alma liberal do Ministério da Economia e que você fica vendo um tango maluco, um passinho para lá, um passinho para cá e a gente esperando que ande um pouco mais do que volte. Você vê a reforma da Previdência, Previdência dos Militares, que é uma vergonha, uma vergonha a Previdência dos Militares. Então, eu acho que se a gente conseguir transformar em políticas de Estado, sociedade mais presente e entender, por exemplo, a esse tipo de avanço econômico o mesmo valor que se deu à queda da inflação, por exemplo, a gente vai ter vacinas melhores para as tentações corporativistas que vivem por aí. E por todo esse ano, o Livres vai estar empenhado em defender esse tipo de visão para que 2020 seja uma década de prosperidade e não de atraso como foi a década perdida do PT. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Obrigado, Magno. Obrigado, Gontijo. Muito obrigado. Se inscreva no canal e, claro, ative o sininho para não perder as notificações. 2020 vem aí com muitas novidades. Obrigado e até amanhã.